O que é Smart Grid? O que é uma rede elétrica inteligente? Essa não é uma definição simples. Esse conceito, essa ideia foi estabelecido lá no final da década de 90, num artigo científico em que sinalizava a evolução das redes elétricas e aí se criou esse termo Smart Grid, que na verdade não é uma rede nova e sim como colocar mais inteligência na rede elétrica que existe. E a melhor definição que eu encontrei para isso, ela pode ser ilustrada a partir da seguinte figura. Imagina uma rede moderna, ou seja, uma rede que tenha medidores, geração distribuída, medidor inteligente, residencial, geração distribuída, carro elétrico, painéis fotovoltaicos, quer dizer, uma rede que em alguns lugares se assemelha ao que existe hoje. Em vários países o carro elétrico está mais do que presente, aqui no Brasil ainda é bastante incipiente, mas é algo que tende a evoluir. Então, considerando uma rede elétrica moderna como essa, vamos supor que a gente tenha alguns equipamentos de medição espalhados, principalmente nas residências, e existe uma infraestrutura de comunicação que permite que a gente consiga transportar a informação de energia, demanda, tensão, corrente, em tempo real, lá para a subestação na distribuidora. Então, dado que essa infraestrutura existe, dado que os consumidores podem trocar informações entre si, a partir dessa medição e sistema de telecomunicação, a partir daí a gente tem uma infraestrutura básica para formar uma rede elétrica inteligente.